Olá pessoal, tudo bem com vocês? É verdade, vocês não se enganaram. O que está aí escrito no título é verdade, Isauritos. Hoje eu, Isaura Martins, estou aqui então com o tour pelo quarto. É verdade, Isauritos, finalmente chegou o vídeo mais aguardado deste canal. Hoje eu estou aqui então para gravar o nosso tour pelo quarto. Eu sei que vocês estavam a desejar, desejar, desejar ver este vídeo. E assim, eu recebia montes pedidos de vossos, Isauritos, e hoje cá estou eu. Então, para mostrar o meu quarto, como vocês sabem, eu tenho estado, assim, estes meses a mudar o meu quarto, assim, a remodelá-lo. Ou seja, ele está todo diferente do que ele estava antes, totalmente, tanto na parte, assim, dos móveis como na parte do estilo, assim, principalmente na parte do estilo e na parte da decoração. E assim, Isauritos, que eu queria só explicar-vos uma coisa. Eu não quero estar aqui a falar muito, sabem, porque eu tenho muita coisa para mostrar. Sei que vocês estão muito ansiosos e eu também estou muito ansiada para mostrar. Eu só queria dizer-vos aqui que eu peço desculpa por ter demorado tanto, tá? Eu estou a falar sobre este vídeo mais ou menos desde novembro, se não me engano, ou antes até. E peço desculpa por ter demorado muito, mas eu tive as minhas razões. É porque a maioria das coisas, assim, do meu quarto de decoração fui eu que fui comprando com a minha semanada ao longo das semanas, não é? Semana das semanas, ok? É também por isso que eu demorei tanto para trazer este vídeo, é porque realmente fui eu que comprei a maioria das coisas. Algumas coisas os meus pais ajudaram-me, não é? Mas isso também me faz sentir um pouco mais especial, não é? Pensar que a maioria das coisas que estão aqui fui eu que comprei, outras fiz, por isso acho que isso também é uma ideia que eu vos quero transmitir, assim, com tudo que eu vou vos mostrar, não é? Nós fazemos as coisas, assim, muito ao nosso gosto, não é? A real razão por eu ter remodelado, assim, o meu quarto foi, então, querer tornar algo, assim, mais o meu estilo. Porque vocês sabem que, pelo menos para mim, o meu quarto é o meu mundo, é onde eu passo grande parte do meu dia-a-dia. Então, that's it. Quer só dizer que se foste um dos meus auricos que pediu freneticamente que eu gravasse este vídeo, não te esqueças de comentar já aí em baixo. E deixares aí o teu like, tá? Porque nós merecemos, não é? Então, é isso aí, sem mais voz, sem perder mais tempo, nós temos muita coisa para ver. Vamos lá! Então, olhem, tem aqui uma vista geral muito rápido. E eu queria só dizer-vos que, assim, ele não está o quarto, assim, mais Tumblr do mundo, tá? Ele não está, assim, nada, assim, muito Pinterest, nada disso. Mas, sabem, eu gostei, foi o que eu fiz, foi o que eu consegui fazer e eu gostei de como ele está, gostei do resultado final. Espero mesmo muito que vocês gostem também e vamos lá. Ora, então, Isaritos, vamos lá começar. Eu vou começar, assim, por este sentido, percebem? Por exemplo, aqui está a minha porta. Eu vou gravar, assim, neste sentido, em volta, tá? Ok, acho que tem para perceber. Bom, então, Isaritos, só quando entramos aqui no quarto, eu coloquei aqui este cabide, que, sim, não está a dar para ver o cabide, porque ele está muito cheio. Mas é porque aqui eu tenho praticamente todas as roupas que eu uso no dia-a-dia. Porque vocês sabem que eu entro muito cedo na escola, eu tenho que acordar todos os dias às 6h30, então, torna-se muito complicado para mim estar, por exemplo, a apanhar todos os dias a roupa da gaveta e mesmo à noite, assim, para arrumar. Torna-se muito complicado porque eu não tenho tempo quase nenhum livre, é verdade. Eu achei que este cabide aqui foi uma solução muito boa, pelo menos agora, enquanto eu tenho este estilo de vida um pouco, assim, mais acelerado, não é? Para de manhã é só chegar aqui e apanhar a roupa e vestir logo, olha. Aqui eu tenho toda a minha espécie de casacos, assim, largos. Ok, acabou de cair. Tenho aqui todas as minhas camisas, algumas sweaters, assim... However, tenho aqui toda a roupa, assim, que eu uso mais no meu dia-a-dia. Tenho também outras nas gavetas, não é? Mas estas são, assim, as mais difíceis de guardar e as que eu deixo aqui também para ser mais prático. Bom, depois, quando nos viramos aqui um pouco mais para o lado, eu tenho aqui este móvel, aqui, que é sério. Isto é das coisas que ficaram mais diferentes, assim, no quarto, sabe? Das coisas que eu mais mudei no quarto. Mas foi, assim, uma mudança simples, mas que, sabe, mudou logo muito o aspecto do quarto. E, assim, o quarto está, de uma forma geral, muito diferente. Portanto, se vocês quiserem que eu grave um react a um tour, a um room tour que eu gravei há mais ou menos dois anos. Ele está privado, tá? Ele não está aqui no canal. Para vocês verem bem como o quarto estava diferente, deixem aí embaixo nos comentários, tá? Deixem muitos comentários aí, se vocês quiserem ver como é que o quarto estava antes, estava mesmo muito diferente, tá? E, assim, pessoal, aqui neste armário, eu, armário não, prateleira com nichos, pronto, tem vários nomes. Aqui, eu coloquei algumas coisas que eu acho que têm, assim, a ver comigo. A maioria das peças que estão aqui eram coisas que eu já tinha cá em casa. Por exemplo, esta lata de perfume foi uma prenda que me deram, o meu rádio, este vasinho aqui que eu comprei na IKEA, ali uma fotografia, os meus peluchos dos Kwamis de Miracle, né? Vocês sabem que eu gosto muito. A maioria das peças, então, são coisas que eu encontrei aqui em casa, que eu fui criando, assim, foi-me inspirando, criando aqui este cantinho bem chique, assim, estes tons de vermelho, verde, branco, etc. Gostei muito deste resultado final. Ora, quando nós viramos mais um pouco para o lado, eu não sei bem como é que eu vou mostrar a minha cama, porque ela é um beliche, tá? Por isso, vai tornar-se um pouco complicado vocês verem as dimensões, assim, da cama. Mas ela é grande. Ela ocupa mais ou menos um pouco mais de metade desta parede azul do quarto. Portanto, ela é um beliche até não muito alto, mas é grande. E é nestes tons de azul e branco, que é assim, toda a vibe do quarto está em azul e branco, porque azul é a minha cor favorita. E branco também acho que dá, assim, um toque muito clean e muito, assim, tumbler ao quarto. Eu, pelo menos, gosto muito desta junção de branco com azul. Então, nesta prateleira aqui do beliche, eu coloquei estas luzes de bolinhas, porque, sério, eu adoro, assim, a vibe que estas luzes transmitem. Eu acho que para termos, assim, um quarto minimamente tumbler, pelo menos para mim, temos que ter umas bolinhas de luzes. Ok, assim está melhor. E assim, Zauritos, eu andei à procura destas luzes aqui por todo o lado e eu encontrei, elas até são fáceis de encontrar, só que eram, assim, em preços um pouco caros, tipo 8 euros, 10 euros. Eu não gostava, assim, a querer dar tanto dinheiro por um tipo de luzes tão simples, mas eu encontrei numa loja, no de Borla, se não me engano, exatamente estas luzes a 3,99 euros, tá? Foi a minha solução e eu preferi, assim, as brancas. As brancas são lindíssimas e acho que deram, assim, um toque mesmo muito especial ao quarto. Eu coloquei também este coelhinho aqui. Para já, a grande função dele é estar a esconder as pilhas, não é, das luzes. Mas acho que também deu, assim, um toque muito cute ao quarto. E, sério, eu adorei muito esta prateleira, adorei mesmo muito. E, sério, eu adoro estar, tipo assim, à noite, antes de dormir, com estas luzes ligadas. O quarto está à escura, só com estas luzes ligadas fica incrível. Fica um ambiente super tranquilo e eu adorei mesmo muito. Bom, como vocês virem, a minha cama, ela é um bliss, tá? Agora estão vendo aqui um pouco mais com proporções, não é? E, pronto, agora eu vou mostrar, assim, mais detalhadamente as camas. Ali em cima eu também tenho várias coisas para vos mostrar, a decoração, as prateleiras e tal. Por isso, vamos lá. Então, olhem, aqui de baixo é, então, a minha cama. Eu também tenho aqui duas gavetas. Eu posso começar por mostrar. E também tenho aqui este armáriozinho. Neste armáriozinho aqui, eu tenho praticamente, como eu ia dizer, sabem aqueles armários de arrumações que todos os quartos têm? Por muito Tumblr e muito, assim, arrumadinho que os quartos estejam, há sempre um sítio onde nós arrumamos toda a tralha. E este armário aqui do Bliss é esse local, tá? Por isso, eu prefiro não mostrar porque acho que vocês iam assustar-se. Mas é basicamente um monte de peluches, jogos, caixas vazias, essas coisas típicas que todas nós temos, não é? Depois, passando para aqui, tem, então, a minha cama. Cá em baixo, as gavetas, esta gaveta, eu tenho basicamente guardados, assim, alguns cascóis, está muito cheia também, assim, algumas coisas agora de inverno, uns lenços, cascóis, alguns tênis que já não me servem, pronto. Basicamente é isso. Eu não uso, assim, muito estas gavetas, são mais para arrumação mesmo. Vou mostrar-vos aqui a minha cama, como vocês veem. Ela até, assim, bem espaçosa, olha. Eu tenho esta manta aqui, azul, não é? Que é para combinar com o quarto. Mas tenho este edredom laranja, que para vocês pode ser, assim, um pouco estranho, não é? Porque não combina nada com os tons brancos e azuis do quarto. Mas, sabem, eu até gostei. E a minha mãe comprou um igual para mim e outro para a minha irmã. E eu gostei, assim, porque o meu quarto não é totalmente azul e branco, percebem? Tem outros detalhes. Eu até gostei desta cor aqui, laranja. Aqui eu tenho alguns peluches. Porque, assim, eu adoro peluches, não é? Quem é que não adora peluches? E quando eu era mais nova, a sério, eu era louca por peluches. Aqui eu deixei só, assim, os mais giros, os mais importantes. Por exemplo, este coelhinho aqui, eu recebi quando era bebê, no próprio dia que nasci. Ou seja, este coelho já tem 15 anos, é verdade. Aqui eu tenho, como vocês conhecem, é o cenário do nosso canal. Apesar de eu ter estado, assim, a variar mais. Aqui é onde eu gravo alguns dos vídeos. Tenho aqui este quadro, que eu gravei um vídeo, inclusive, já há uns meses, a mostrar a fazê-lo. Este quadro aqui foi feito por mim. Tenho também aqui estes dois quadros, que eu não mudei. Estes quadros são um ícone do canal, não é? Desde que eu comecei a gravar vídeos, que eu tenho estes quadrozinhos aqui. Por isso, deixei estar. A parede azul, nós pintámos também. Porque, assim, Zauritos, remodelação, remodelação a sério, com móveis. Ter comprado este blister, ter comprado os móveis. Já foi há mais tempo, percebem? Não foi agora há uns meses. Já foi há mais tempo, há mais ou menos um ano, tá? Eu só mudei mesmo a decoração agora. Por isso, talvez, vocês já tenham visto, em vídeos mais antigos, a parede azul e esta cama. Depois, o resto dos quadros, eu já vou mostrar. Eu vou só continuar aqui com a minha cama. Olhem, vamos entrar aqui para dentro do blister. Não veem? É este ambiente, assim, de estar, assim, tapado com esta parte por cima. Para algumas pessoas faz a impressão, mas eu, sinceramente, adoro este ambiente, assim, de estar numa cabaninha. Aqui é onde eu durmo todos os dias. E, olhem, aqui nós temos esta parede aqui, lindíssima, não é? Parede lindíssima, que, a sério, eu adorei. Ela liga aqui as luzes, calma. Digam só, se isto não é a coisa mais linda que vocês já viram. A sério, eu adorei esta parte do meu quarto. É mesmo uma das coisas que eu mais adorei. Olhem, ela é uma fitinha cheia de luzes, como vocês veem. E trouxe estas molinhas aqui para colar ou polaroides, ou outras fotografias, ou algumas frases. Então, foi isso que eu fiz, olhem. Eu peguei nas minhas polaroides. Estas aqui são mesmo tiradas com a máquina, tá? Tenho aqui esta aqui com a minha família, esta aqui também com a minha família na piscina. Tenho também algumas frases que eu imprimi, por exemplo, esta que diz I'm the queen of the world, não é? Referência ao Titanic, vocês sabem que é o meu filme favorito. Esta polaroide onde sou eu e a minha irmã. Inclusive, ela parece uma reina nesta fotografia. Tenho aqui uma fotografia que não fui eu que tirei, infelizmente, não é? Mas é uma fotografia da Torre de Pisa, porque vocês sabem que o meu sonho é ir à Itália. E sabem que eu amo muito Itália. Tenho aqui também esta polaroide. Tenho esta frase aqui, que diz que a amizade não é algo grande, se humilhaste coisas pequenas. Achei assim muito Tumblr. Este cantinho aqui está mesmo muito Tumblr, eu gostei muito. Tenho aqui mais umas frases e mais uma polaroide. Pode parecer que não, mas elas dão muita luz. E sério, eu adoro estar aqui deitada na minha cama, mexer no telemóvel, editar um vídeo e sempre com estas luzinhas aqui ligadas. Então, por cima da cama aqui, como vocês podem ver, a cama não está feita, porque realmente não está ninguém a dormir aqui agora. Mas eu tenho aqui este quadro, que não é bem um quadro, na verdade são três tábuas de madeira separadas, só que eu pendurei-as todas juntas para criar este efeito como se fosse só um quadro. E sim, eu adorei o estilo delas, são um estilo assim muito praia, muito verão. Elas são mesmo de madeira e adorei assim o facto de estarem assim já assim meias gastas, estão a ver? E elas falam muito sobre Califórnia, surf e adorei mesmo muito. E não se preocupem, porque não vão cair em cima da cabeça da minha irmã, tá? Não se preocupem. Depois, quando nós voltamos para aqui, temos estas três prateleiras, também estão totalmente decoradas assim, muito com o meu estilozinho. Tenho esta aqui, mais pequenina, onde eu tenho esta chávenazinha aqui de chá, assim, que eu coloquei para dar assim um toque assim mais chique, sabem? E tenho esta polaroide aqui que eu tirei com o meu melhor amigo, o meu brother, né? O Gonçalo, vocês já conhecem? Olhem, estamos muito chiques nesta polaroide. Depois, virando aqui para esta segunda, eu tenho assim, dediquei um pouco a esta prateleira assim, a viagens, sabem? Tenho aqui esta torre Eiffel, nós trouxemos quando fomos a Paris, já fui há bastante tempo, tá? Eu não me lembro de nada. Por isso, eu gostava mesmo muito de voltar lá. E tenho também esta moldura aqui, que fui eu que fiz, o que está lá dentro, não é? O quadro. My heart belongs to Italy, que traduzida é o meu coração pertence à Itália, porque you know, I love Itália. Então, gostei muito do facto da moldura ser dourada, que também é uma cor que eu adoro muito. Então, gostei muito desta prateleira aqui. E passando aqui para a maior e para a terceira, eu tenho aqui a caixa dos Sims, sim. Eu sou muito apaixonada por Sims 3, então tenho de deixar aqui representados no meu quarto. Tenho também este copo muito chique, que tem um trocadilho que diz, what are you doing? Não é? Para vocês perceberam, não é? E isto aqui, Zauritos, é o comando da minha lâmpada. Também foi sempre, assim, um desejo meu. Olhem, ela está aqui. É este candeirzinho aqui, olhem. Dá para mudar de cor. Ela foi muito barata. E vocês encontram facilmente na internet. Aliás, quando eu comprei, ela era assim mais rara e era mais difícil de encontrar. Mas agora, vocês encontram praticamente todos os sites da internet. Ou mesmo lojas, assim, de decoração. Então, olhem, dá para escolher, assim, as cores. Dá para, tipo, pôr, assim, gradual. Dá para pôr branco, normal. Dá para escolher a intensidade. Dá para fazer várias coisas. Agora eu vou deixar branco mesmo. Pronto, e depois cá em baixo, eu tenho aqui estas fotografias. Foi uma das coisas mais recentes. Eu imprimi-as no Porto, lá no Porto, numa máquina que eu encontrei incrível. Onde nós podíamos imprimir as fotografias do nosso telemóvel neste formatozinho aqui polaroid. Portanto, todas estas fotografias foram tiradas com o meu telemóvel. Menos aquela. Já explico aquela fotografia, tá? E então, vamos começar. Eu tenho aqui este aglomeradozinho aqui de 4 fotografias. Tenho esta aqui que eu tirei lá em Serralvos, no Porto. Eu gostei muito desta selfie, sabem? Ela está assim muito simples, mas gostei muito. Tenho também esta aqui. Tenho esta aqui com o meu avô, tá? É muito especial esta fotografia. E tenho também esta aqui do Porto, tá? Não é em Londres, é no Porto mesmo. Tenho esta aqui com a minha irmã que diz Besties. Esta que também sou eu no Porto, olha. Em frente da Torre dos Clérigos, com estes talhezinhos aqui de Natal. Bom, aqui tenho a foto do meu namorado. Quem me dera, não é? Tenho aqui uma fotografia. Sim, vocês sabem? Do Leonardo DiCaprio. Vocês já devem saber que eu sou muito apaixonada por Leonardo DiCaprio. Ele tinha que estar aqui no meu quarto, não é? Então, quando nós estávamos lá a imprimir as fotografias, praticamente toda a galeria do meu telemóvel são fotos dele. E eu disse, ah, já que eu vou imprimir fotos para decorar o meu quarto, por que não pôr uma foto do meu Leo? Então, é verdade, Zauritos. Não me julguem, mas sim. Eu tenho uma foto do Leonardo DiCaprio no meu quarto. Na verdade, tenho duas. Mas, however, vamos continuar. Bom, depois também temos aqui estes dois peluches. Tem este pelucho aqui, muito engraçado da IKEA. Olhem. E também tem este Hilakuma gigante. Hilakuma, para quem não conhece, é um personagem. Se eu não me engano, japonês. Que nós aqui em casa adoramos. Então, temos aqui este bem grande, bem gordinho. Na verdade, ele é da minha irmã, não é? Mas está aqui. Depois, continuando para este lado, eu tenho a minha parede de quadros. Que eu também personalizei. Gostei muito do toque com que elas ficaram. Olhem, assim, esta organização neste formato. Sim. Eu tenho aqui esta plaquinha que diz Donuts, não é? Sobre Donuts. Donuts Best in Town. Tenho esta foto aqui que tirámos em Lisboa há mais ou menos dois anos. Se não me engano, todos em família. Este perfil tem mais ou menos dois anos. Temos este quadrozinho aqui cheio de Golden Retrievers, não é? Porque são super fofos. Depois, tenho esta coisa aqui que, meu Deus, vocês não têm noção do escândalo que eu armei quando encontrei isto à venda. Sim, é um póster. Na verdade, não é um póster, não é? É, sim, também em placa do Titanic. Lá está o Leonardo DiCaprio outra vez. E, sério, ele é muito lindo. E o meu sonho sempre foi ter, assim, um quadro, um póster do Titanic. Depois, cá em baixo, tem este quadrozinho aqui, super lindo também, da Primark, do Timão e Pumba, do Rei Leão. Eu só notei que ele era do Timão e Pumba depois de eu ter comprado. Ele dá muito jeito porque ele é um quadro de organização, assim, para a semana. Olha, ele diz, No worries for the rest of your days. E ele trouxe o giz e tudo para nós escrevermos. Por acaso, agora não tem nada, mas eu costumo escrever, assim, às vezes, vídeos que eu tenho que gravar, o pedido de vídeos que eu tenho que fazer, testes, etc. Ele dá muito jeito. Ele dá, assim, ele fica muito giro na parede, como tem este detalhe aqui em corda, fica muito giro. Depois, tenho estes três quadrozinhos aqui, que já estavam antes. Para quem se ficou perguntar, onde está a outra foto do Leonardo DiCaprio? Está aqui, está. Só para informar. Bom, depois, de volta aqui ao chão, eu tenho mais outra gaveta aqui, que ela também está arrumada, basicamente, com material escolar antigo. Depois, posso mostrar-vos já, aqui, a parte do chão do meu quarto. Olhem, ele é, assim, um chão, assim, um chão típico. E, olhem, ele está cheio de tapetes às cores. Na verdade, esta ideia foi da minha mãe. Não liguem aqui ao tripeta. Esta ideia foi da minha mãe, a sério, eu adorei, assim. Sabem, parecem assim pintarolas, gostei muito deste chão, assim. E, depois, também tenho este tapete aqui, super fofinho. Olhem só, as minhas meias. Tenho este tapete aqui, super fofinho. Olhem, muito, muito fofinho. A minha gata adora deitar-se aqui. E eu sei porquê, porque eu também adoro. Ah, e eu esqueci de mostrar-vos. Eu tenho também este puff aqui, logo quando nós entramos no quarto. Tenho este puff, que eu adoro também. Ele é muito bom para ficar aqui sentado. Ele é super fofinho. Bom, e agora que eu já vos mostrei toda esta zona aqui da cama e da decoração lá em cima, eu vou começar a entrar agora na parte da secretária, que é uma das partes que vocês estão mais desejosos de ver. Vou mostrar-vos, assim, um pouco por alto, pelo seguinte, Zauritos. Eu vou gravar um vídeo separado, tá? A mostrar a minha secretária, assim, o meu home office. Porque acho que se eu tiver aqui a mostrar tudo detalhado no vídeo, o vídeo vai ficar muito pesado. Com licença. O vídeo vai ficar muito pesado e vai ficar muito dedicado à secretária, tá? Por isso, eu agora vou mostrar, assim, superficialmente. E depois, se vocês quiserem muito, eu estou mesmo a planear gravar depois um vídeo só dedicado à minha parte de organização de material escolar e também de secretária. E depois, vou passar, então, para a parte destas prateleiras aqui ao lado. É onde eu tenho, basicamente, a minha roupa guardada e a maquilhagem e isso tudo. Por isso, let's go! Ora, então, vindo para este lado, nós temos aqui este armário que eu quero contar-vos, assim, a história deste armário. Este armário aqui, ele já tem muito tempo. Ele foi feito pelo meu tio, tá? Totalmente feito pelo meu tio. E ele era da minha irmã, tanto que estes desenhos que estão aqui colados eram da minha irmã. Este quarto antes era da minha irmã. Então, neste armário, eu tenho, basicamente, as minhas roupas guardadas. Roupas, assim, mais de verão que eu não uso tanto, olhem. Algumas delas até já não me servem, mas são, assim, as roupas que eu não estou a usar neste momento. São mais roupas de verão. Mas, depois, cá em cima, eu tenho este toque aqui que eu também adoro, sabem? Este cantinho aqui, tumblr, simples, muito, muito tumblr. Olhem, onde eu tenho o meu cat, a minha marinete, que vocês já conhecem. Tenho este quadro aqui, que também fui eu que fiz através de uma aplicação. I love LA, não é? I love Los Angeles, porque Los Angeles também é um sítio que eu adoro e também gostava muito de visitar. Tenho também este chapéu de mexicana, para fazer lembrar-se, assim, à minha festa de 15 anos. Onde eu celebrei, assim, a minha quinceanheira com o tema do México, tá? Há um vídeo aqui no canal, tá? Por isso, vêm lá procurar. Depois, também tenho este item aqui, super especial. Este copo lindíssimo, que me foi dado no Natal por uma fã, pela Bárbara. Muito obrigada, minha linda. Olha só como ele ficou lindo aqui no quarto. Deu um toque super, super, super giro, tá? Muito obrigada. Então, eu tenho este cantinho aqui. Depois, tenho esta moldura que eu também fiz, que diz Good Vibes Only, não é? Que é para mantermos, assim, um ambiente bom, positivo aqui no quarto. Ora, então, a minha secretária, ela localiza-se aqui debaixo da janela do meu quarto. Eu gosto muito da minha janela, porque, para mim, um quarto tem que ter sempre uma janela, assim, grande, sabem? Para dar o efeito do quarto ser maior e também para deixar muita luz entrar. Vocês veem que ela é, assim, comprida, porque ela é mais uma bancada do que propriamente uma secretária. E tem estas quatro gavetas, que eu vou mostrar depois no vídeo separado, onde eu guardo várias coisas. E ela está toda conjugada em tons de branco e verde água, sabem? Ela mantém aquele toque do azul do quarto, mas eu varia um pouco mais para o verde água. Então, depois, quando passamos aqui para esta zona, já varia mais um pouco. Eu sei, vocês estão a ver aquilo ali, não é? Aqui eu tenho o meu computador, porque aqui é o local onde eu trabalho, assim, basicamente, tanto para a escola como para o canal. Depois, aqui em baixo, eu tenho outra caixa de arrumação, que ela está tapada, assim, com este pano branco. Nesta parte de cima, eu tenho esta moldura lindíssima, lindíssima, que, inclusive, é fixe. Acabei de fazê-la agora mesmo, antes de começar a gravar o vídeo, que ela diz I'm a rocker ship on my way to Mars, queen by queen. Esta imagenzinha aqui, eu tirei do Pinterest e depois passei a caneta por cima, para ficar mais destacada. E eu adorei estes detalhes, assim, brilhantes. A sério, adorei muito o toque que ela dá. Ui, que eu agora mesmo ia... Vem cá para o tripé. Adorei este toquezinho que ela dá, assim, esta parte da secretária. Eu tenho este estante, assim, com alguns livros. Sinceramente, eu não sou uma pessoa que leia muito, tá? Não sou mesmo, gostava de ser. Inclusive, agora estou a ler um livro, que é o Código da Vinci, mas parei eu agora por causa da escola. Mas tenho mesmo que continuar a ler, tá? Cá em cima, eu tenho mais um cantinho, onde deixei este copo aqui. Ele é super lindo. Olha, na verdade, ele é um dispensador de fita-cola, só que eu achei tão bonito. E acho que me dava a pena deixá-lo para pôr fita-cola. Eu até deixei aqui em cima, juntamente com esta luz, com esta nuvem aqui, com este item de decoração da Aleop. Super lindo, que eu desde que o vi a primeira vez fiquei apaixonada, que diz tudo a Moon and Back. E tem estas luzinhas azuis. Então, Isaías, aqui temos, então, os meus dois móveis, assim, as minhas duas cómodas. Então, começamos aqui por esta parte, onde eu tenho, basicamente, as minhas maquilhagens que eu uso no dia-a-dia. Eu tenho mais, só que elas estão na casa de banho. E a maioria, assim, dos meus produtos, de beleza, vai, de cuidado, estão na casa de banho, porque eu acho que dá mais jeito. Aqui, depois, em cima, tenho este candeeirzinho aqui. Tenho aqui esta caixinha, onde eu, basicamente, guardo os meus colares. E cá em baixo, tenho a minha paleta de sombras. Depois, passando por este lado, tenho a minha televisão, que agora está a dar para ver ali o reflexo, ali, das luzes do bliche. Ela é da Polaroid. É verdade, eu tenho uma televisão da Polaroid. Eu nem sabia que existiam televisões da Polaroid, mas pronto. E aqui eu tenho este cistinho, onde eu tenho o secador de cabelo, a escova. Aqui em cima, tenho um espelhozinho, que é o espelho onde eu me maquilho todos os dias. É verdade. Na verdade, eu tenho outro, que eu costumo pôr ali em cima da secretária. Mas, de momento, ele não está aqui. Aqui em cima, eu tenho este quadro, que também é muito especial. Este quadro aqui fez a minha mãe quando ela estava no sétimo ano, se eu não me engano. Ele é muito giro. E é super fofo pensar que foi a minha mãe que fez, quando ela era mais nova que eu. Aqui eu, basicamente, guardo a minha roupa, que eu uso no meu dia-a-dia. Aqui eu tenho blusas, olhem. Tenho esta blusa aqui, que vocês já conhecem. Depois, cá em baixo, tenho esta parte aqui. Olhem, já o preço das coisas a saltar. Tenho esta parte aqui com tops. Aqui eu tenho os meus tops. Olhem, tenho este top bordou, que vocês também conhecem. Também tenho alguns pijamas. Está um pouco bagunçado, não é? Mas tudo bem. Oh God, eu vou pôr-me em cima de uma cadeira, para mostrar-vos esta parte aqui. E só espero não dar um grande trombolhão aqui no vídeo. Estas prateleiras aqui, elas são 100% decoração. Elas estão muito diferentes. Vós não terem noção, estas prateleiras aqui, antes, eram totalmente um ninho de... Sei lá, eram completamente confusão. Confusão era o que definia estas quatro prateleiras. São quatro? Estão, são quatro. Elas demoraram, mais ou menos, um dia inteiro a arrumar. Inclusive, é que gravei um vlog, se não me engano. Mas olhem, vou começar por mostrar esta parte aqui de baixo. Esta prateleira de baixo está organizada assim num tema assim mais free times. Mas eu tenho aqui os meus jogos de Playstation. Ah, antes que alguém pergunte, sim. Isto aqui é uma Playstation 2, tá? Só que eu já não uso. Tenho aqui o livro da C-3PO, que me ofereceram. Tenho esta casinha aqui. Tenho outra torre Eiffel. E acho que este conjuntinho aqui com estas cores ficou muito giro, por isso deixo estar as canetas. Tenho esta caixa aqui, sim. Ela é uma máquina de lavar. Não perguntei porque é que nós temos esta caixa, mas ela é super gira. E nesta caixa eu guardo basicamente os meus carregadores, tanto para telemóvel como para tablet. Tenho também algumas capas. Depois, vindo aqui para o lado, eu tenho os meus produtos, que eu uso assim no meu cabelo. Tenho este xampum, que vocês já conhecem, que eu mostrei no outro vídeo, o xampum seco. Ora, nesta segunda prateleira, eu também quis dar assim uma vibe um pouco mais tumbler. Eu deixei aqui estes dois bonequinhos, a Tiki e do Plague. Aqui eu deixei esta like box, porque para mim sempre foi um sonho também ter uma like box. Por acaso ela não tem pilhas, porque ela leva muitas pilhas, mas ainda tenho que pôr-lhe pilhas. Meu Deus, quantas vezes eu disse pilhas, esta frase. Onde eu escrevi hashtag be yourself. Depois tenho esta caixinha aqui, em forma de coração. Na verdade, ela só está mesmo a servir de suporte para estes livros não caírem todos. Deixei esta placa de vídeo aqui atrás, que de série eu adorei, adorei, adorei. Já a tenho há muito tempo, mas finalmente agora encontrei um sítio para deixar aqui no meu quarto. Super gira. Bom, depois cá em cima, nas últimas duas prateleiras, eu deixei aqui alguns jogos, alguns kits da Science 4U. Eu tive uma fase que eu era super louca pela Science 4U. Então deixei aqui os kits. Também tenho aqui alguns jogos de tabuleiro. E cá em cima eu tenho alguns peluchos mais antigos, que eram da minha irmã. Então, pessoal, foi este o meu vídeo. Meu Deus, eu tenho que beber um garrafão de água depois de gravar este vídeo. Porque, meu Deus, eu estou com... Ui, estou a ficar mesmo sem gosto. Então, pessoal, foi este o meu vídeo. Espero mesmo muito, sinceramente, que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de deixar o meu gosto aí em baixo, tá? Para eu saber o que vocês gostaram. Não se esqueçam de comentar também aí em baixo o que é que vocês gostaram mais no quarto. E comentem também se vocês quiserem que eu grave o react ao tour pelo quarto antigo. Porque aí, meu Deus, aí é que vocês vão ver mesmo bem como as coisas mudaram. Muito obrigada mesmo a todos por todo o apoio. Como eu tinha dito, eu brevemente vou gravar mais vídeos relacionados aqui com o quarto, tá? Não foi só isto. Não se esqueçam de seguir no meu Instagram, que é Isaura.oficial, tá? Porque lá nós estamos muito mais ligados. Lá eu falo muito convosco. Estou muito ativa por lá. Acho que é isso, Isaurich. Um grande beijinho para vocês e tchau! Tchau!